Foi entregue nesta quarta-feira a licença ambiental para a obra de alargamento da faixa de areia. Partiu, Jurerê? Partiu, Jurerê. Da praia de Jurerê. Vamos saber mais informações? Vamos lá. O Tiago Pires vai trazer mais detalhes. Seria a terceira praia, né, Tiago? A gente esteve em Balneário Camboriú, teve Ingleses e agora Canas Vieiras, perdão, então seria a quarta. Jurerê seria a quarta, é isso? Qual a previsão para o início dessa obra, ô, Pires? Oi, Cleiton. É a terceira aqui de Florianópolis. Não errou não, tá tudo certo, viu? Mas a quarta é do estado. Sim, depois de Canas Vieiras, Ingleses, agora chegou a vez de Jurerê. E essa expectativa estava sendo aguardada. Lá em julho, o governador já tinha se manifestado diante das questões de contratações de empresas, inclusive dando prazos na época, né, gostaria de entregar para esta temporada, já que a obra, ela, teoricamente, ela é simples e rápida, conforme a gente já viu nos outros pontos, né? Levaria de quatro a cinco meses para três quilômetros, três mil metros e trezentos e trinta metros de engordamento. É uma obra grande, mas rápida. Agora, a data eu não tenho, Cleiton. A gente está tentando informações se a previsão é ela começar já para esta temporada de verão. Até porque, como disse, cinco meses daqui a pouco, começando agora, ia pegar bem no meio do verão. Será que vale a pena? Não é melhor esperar o verão passar e começar e arrumar para o ano que vem? Enfim, a gente está aguardando esse início. Agora, o mais difícil era essa licença ambiental e agora já tem em mãos. E o governador Jorginho já entregou essa licença para a empresa e agora está tudo certo para o início das obras. Então, esperada a licença. Uma obra que vai custar 25 milhões de reais. Segundo o governador Jorginho, secretário de meio ambiente do Estado, a grande questão é democratizar o espaço de Jurerê, que estava cada vez mais apertado e ficando para poucos. Vamos ver o que disse o secretário de meio ambiente, Ricardo Guedes, falando exatamente sobre essa questão depois de receber a licença. Vamos ouvir. Uma licença importante, uma ação em parceria da Prefeitura Municipal com o governo do Estado, que, sem dúvida nenhuma, vai democratizar ainda mais a praia de Jurerê, atrair turistas, trazer investimentos, gerar emprego. Então, com certeza, uma ação importante nessa parceria. Acredito que a praia alargada fica mais democrática, vai atrair mais turismo. E, com isso, restaurantes, bares, hotéis, sem dúvida nenhuma, vai ter um incremento ali na região da praia de Jurerê e que, com isso, traz mais renda, mais qualidade de vida para todos os moradores e para aqueles que vêm aqui visitar a nossa cidade de Florianópolis. Lembrando que, além do projeto do engordamento, contempla também a instalação ao longo da costa, né, de habitar natural, vegetação, se preservando a vegetação característica e tudo mais. Bom, vamos aguardar. A licença já está em mãos. Agora, queremos saber a data. Quando que começa o engordamento de Jurerê? Volto com vocês aí no estúdio.